Daqui a pouco, a partir das 9 horas da manhã, Sergipe vai estar ligado no Tribunal Superior Eleitoral. Depois de uma série de mudanças de pauta, hoje cinco deputados sergipanos, aliás, nem todos são deputados, tem um que está na pauta de hoje que não é mais deputado, mas cinco sergipanos estarão na pauta de julgamento. Do Tribunal Superior Eleitoral. Ainda se refere ao caso das subvenções da Assembleia. Serão julgados hoje os recursos. Lembrem que esses parlamentares já foram julgados aqui pelo Tribunal Regional Eleitoral, receberam condenações variadas e em função dessas condenações, eles recorreram ao Tribunal Superior Eleitoral. E é esse julgamento que vai acontecer, vai começar a acontecer na manhã de hoje. Serão julgados o deputado Garibaldi. O deputado Garibaldi é apenas multa. Recebeu uma multa de 40 mil reais e recorreu desta multa que lhe foi aplicada. Portanto, o Garibaldi não corre risco de perder o mandato. A então deputada e hoje conselheira Suzana Azevedo, que era deputada à época, julgamento de Suzana não terá nenhum efeito prático. Não há hipótese de afastamento de Suzana do Tribunal em função do julgamento. Portanto, julgamento de Suzana não terá nenhum efeito prático, já que ela não é mais deputada e nem candidata a deputada. Três parlamentares com mandato serão julgados também hoje. São os deputados Gustinho Ribeiro, Jefferson Mandrade e Capitão Samuel. Os três, se o recurso ou os recursos forem aceitos pelo colegiado do Tribunal Superior Eleitoral, eles estarão livres para disputar a eleição. Caso os recursos não sejam aceitos e a condenação seja mantida, os deputados podem ficar inelegíveis por oito anos e podem perder os atuais mandatos. Semana que vem, mais parlamentares sergipanos serão julgados. Julgamento começa, portanto, hoje, a partir das nove horas da manhã e você naturalmente vai ter todas as informações durante a programação da TV Atalaia, a TV do Sergipano.